Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Segundo o mistério glorioso, contemplemos a exceção de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Lucas. Depois levou-os até junto de Bitânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E elas, depois de se terem prostrado diante d'Ele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Criei em nós, Senhor, um coração atento aos tempos que o Pai fixou com a sua autoridade. Que não nos cansemos de viver, anunciar, proclamar e celebrar a boa nova, construindo a civilização do amor. Pai nosso, que está aí nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e sempre. Amém. 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 Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no seu. Amém. 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 agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Deus, rugai por nós que recorremos a vós. Leveis almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério glorioso, contemplemos a coroação de Maria como Rainha do céu e da terra. Do livro do Apocalipse, depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Senhor, que nos deste a Virgem Maria como puríssima imagem da Igreja, concedei-nos que, fixando nela o nosso olhar, sigamos facilmente a Cristo, até que cheguemos um dia à plenitude da Vossa glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, seja graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Maria é concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três Avemarias em honra e pureza de Nossa Senhora. Coloquemos nestas três Avemarias a intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, a intenção da Diocese, de Leria e Fátima, na pessoa do Nosso Bispo, e a intenção do Nosso Santuário, de cada um de nós aqui presente, que naturalmente trouxe várias necessidades para colocá-los no altar do mundo, nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia e graça do Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, carrega-nos, livrai-nos, 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 livrai-nos. Ave Maria, cheia e graça do Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia e graça do Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul, esperança a nossa salva. Para que sejamos dignos nas promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste a alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedendo-vos, suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos franciscos de Santa Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.